Olha que o Acre ele acaba sendo corredor para o tráfico de entorpecentes, isso todo mundo sabe. Mas também que a nossa Polícia Civil está com um trabalho belíssimo contra esse tráfico de drogas, isso também é um fato. Só na última semana aí a gente pode contabilizar mais de 130 quilos de entorpecentes que foram apreendidos, principalmente nessa parceria entre Cruzeiro do Sul e aqui a capital. Hoje no final da manhã, mais uma vez após todo um trabalho de investigação, ali mais ou menos na região do Liberdade já de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, mais uma quantidade considerável de entorpecentes aparentando ser cocaína, aparentando é modo de falar, porque o narcoteste foi realizado, a polícia pôde confirmar que se tratava realmente desse entorpecente. Aproximadamente 80 quilos de cocaína. Eu vou conversar aqui a princípio com o delegado Everton, que é do Núcleo de Repressão Entorpecente, lá de Cruzeiro do Sul. Delegado, vocês já vinham então, tinha toda uma investigação, a polícia está de olho nos modos operantes dos indivíduos e acabou culminando na apreensão desse material que vinha em um caminhão que, teoricamente, trazia uma mudança aqui para Rio Branco. Exatamente. A polícia se viu, por intermédio do Núcleo Draco Denarque Cruzeiro do Sul, nessa colaboração aqui com a Denarque Rio Branco, vem investigando esses indivíduos aí. Nesses últimos 20 dias, pudemos tirar de circulação mais de 130 quilos de entorpecente. E na data de hoje, pela manhã, logramos êxito em apreender mais uma quantidade significativa, 80 quilos de entorpecente no município de Cruzeiro do Sul, na região ali do Liberdade. Muito obrigada aqui ao delegado Everton. Vou conversar aqui agora com o delegado Getúlio. Delegado, mais uma vez a gente vem aqui e pode mostrar para a sociedade, dar uma resposta para a sociedade que as investigações, elas estão dando resultados positivos, principalmente com a apreensão dessas quantidades de entorpecentes. É importante, é importante a Polícia Civil prestar contas da sociedade acriana, porque diariamente as pessoas estão enxergando nas ruas usuários de drogas, pessoas que saíram das suas casas, graças aos efeitos da droga. Então nós estamos falando aqui de mais de 131 quilos, que são milhões e milhões de reais de prejuízo para os criminosos e milhares de pessoas sendo salvas desse uso dessa droga. Então a Polícia Civil tem esse dever com a sociedade acriana. Nesse trabalho, junto com policiais capacitados e vocacionados de Cruzeiro do Sul, coordenados pelo doutor Everton, vamos continuar intensificando esse trabalho e mostrando para a sociedade que não podemos normalizar o uso da droga, não podemos normalizar o travo de drogas. A gente já está recebendo um retorno da sociedade intenso em relação às denúncias. Eu agradeço à imprensa que está dando toda essa repercussão também e peço a você de casa, continue denunciando. Essa parceria Polícia Civil Sociedade não tem erro e é sucesso. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Além do 181, que todo mundo já conhece, tem o número de WhatsApp também, que você pode estar passando informação. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Pega aí a caneta e anota aí, olha, 999-22-1111. Vou repetir, 999-22-1111. É o número do WhatsApp direto. Quando você falar, vai ter um policial civil ali que vai poder te atender, vai te ouvir, vai investigar a denúncia que você vai fazer. A polícia faz a parte dela e cabe a nós, como população, também fazermos a nossa parte e contribuir aí para a gente cada vez mais limpar as ruas dessa história, desse câncer todo que é o entorpecente. Lembrando que você, usuário de entorpecente, você é que contribui para que mortes aconteçam e para que pessoas acabem perdendo suas vidas também ou sendo presas nesse mundo. O número do telefone é 999-22-1111. E parabéns aí, mais uma vez. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas parabéns por quê? É o trabalho da polícia. Mas não é um trabalho fácil, é um trabalho de investigação, é um trabalho perigoso, é um trabalho minucioso e que a gente tem que se emparabenizar. Porque 80 quilos de material entorpecente aqui, sabe Deus que quantidade vai triplicar, quadriplicar quando misturarem as outras porcarias que tem aí. Entendeu? Que cada vez mais levam as pessoas literalmente para o buraco. Então parabéns sim mais a essa operação e que mais operações venham e que a gente possa estar aqui sempre mostrando o resultado positivo das nossas polícias, das nossas forças policiais de modo geral. As imagens são de Dave Chesman, eu sou Rose Lima, para o Gazeta Alerta.